Bom, vou fazer um teste aqui com esse celular Fiz uma adaptação aqui no meu capacete, mas não ficou boa não Então, vamos ver se agora vai dar certo Esses cachorros dão trabalho que eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Celular não caia, por favor, querido Por que ele não vai cair, não? Estou saindo aqui da Vila Vicentina Estou fazendo que nem o Bahia da CB300 Vou despedir ali do Jefferson Oh, Jefferson, querido Vamos ver se a bateria do celular aguenta chegar lá em casa Se não aguentar chegar lá em casa, já era aqui, não E aí, Jefferson? Se essa rua fosse minha Eu sabia, eu sabia o nome dela Como, 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 como o nome é meu Esse nome eu não sei, não sei, não sei O sinal aqui, ó Esse sinal aqui, ele abre aqui Daqui a pouco ele fecha de novo Tem que caviar, porque tem uns caras aqui que gostam de cortar o sinal, pra falar a verdade, entendeu? O cara gosta de cortar o sinal Que nem aqui, é só segurar um pouquinho Daqui a pouco, porque o sinal ali abre, eu não sei O sinal fica aberto um pouquinho O cachorro, Deus me livra um cachorro desse da mãe Não, mãe, não tá tão rápido assim não Essa motel, será que ela... Não, não, não tá tão rápido O cara ainda antes da hora Eu não gosto de fazer isso Outro dia aqui, o cara foi fazer isso Ele saiu, passou um carro lambendo ele É um bonzão, um rabiscar, mesmo querendo A BV tem que ir meio rápido, porque... O final sucesso é tudo sobe Até agora O cara não vai explicar nada 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 Eu tô fazendo a laranja O cara está fazendo a laranja O cara tá fazendo a laranja É que bem, olha o cara vai fazer a laranja Eu te vejo que é a laranja Eu tô fazendo a laranja Eu tô fazendo a laranja E eu não tenho escutando nada lá na base Está o raço da moto que tem um radar Que tarde filho, radar Radar querido Radar eu tô com 40 Agora eu posso acelerar, a hora que eu chegar na velocidade eu já estou longe Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Acelerando esse sinal está fechado Fazendo um teste que esse negócio eu vou comprar um suporte para pôr no celular Ele não foca né Tem que ter um foco cuidado com ele para ver se ele vai ou se vai Não vai ou vai não Verde, 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 verde Agora nós vamos no verde querido Olha o cara está querendo entrar para cá, mas não dá seta Não adianta ele olhar no retrovisor para virar Tem que dar seta Eu percebi que ele ia virar porque eu vi que ele estava olhando para trás Tem um trade stay para ele e ele está olhando pelo vídeo de trás Olha lá, agora deu certo, vai entrar no custo E assim a gasolina não está acabando Ah não, vai descer aqui Eu já tinha que estar acelerado para caramba Porque senão eu vou parar lá na frente Não vai dar tempo não, mas beleza Não vai dar tempo não, mas galera Não vai dar tempo não é galera Não veja lá Gator para que eu arranjo Olha o carro aqui mesmo, galera enviou Fricou Já era, filho! Eu nem sei quando vou chegar em casa por aqui Meu Deus Vem um palco, passou por mim lá atrás E agora não é queimparando ali na hora, menina Fica adianta, tá acelerando, vai caramba Ó, o grupo engaiado ali no boteco, querendo Mas ninguém me antes, eu ia zonar La policia La policia Eles viram lá na frente E aí, sinal, querido, a hora que você quiser Tamo junto, amigo Tô contigo, não há o carro de ação ainda antes de ficar verde Porque viu a luz da policia, eu tô com medo Tudo é rádio, agora nós vai, hein Agora nós vai, bonitinho Agora nós vai, rádio, rádio Eu não sei por que que aquele busa passou rádio lá no radar E depois tá ali na minha frente Certa, querido Vamos virar a direita e vamos embora A moto passou rasgando, ainda bem, tá vendo? Não dá certo, os caras passam, babando, não sei Eu tenho que virar aqui, eu tenho que acelerar um pouco Pra não ver se eu dá certo O cara saber que eu vou virar aqui Se ele precisar entrar, ele é recensegado O cara saber que eu vou... nada a ver Eu desço ali, aí quando eu subir aqui Muitas vezes, vem, não Não tá ainda não E na hora que eu desço ali, eu subo aqui O sinal já tá fechando Não pode, não pode, não pode Agora vai fechar agora Tá laranja, vermelho Três segundos Fica verde e nós vamos E vamos É nóis Fica verde e nós vamos Claro não, acho que eu costumo dar umas curadas aqui hoje em dia Eu tava passando aqui, tinha um entregador que quase pegou a eu aqui Olha que ele me pega Espero que esteja gravando isso aqui, eu acho que tá gravando Tá gravando também É, era, trigger Tá, tá, tá Não, gravando eu acho que tá Eu acho que ele vai estar tendo um jeito Vamos fazer um sinal de cima É, tem um sinal de cima E aquele negócio vermelho, ó E aqui também o nego gosta de cortar bonito esse parem Ah, é engraçado É engraçadíssimo Agora nós vamos virar a direita, ó Tô dando certo Tô dando certo Carro babando demais lá, não dá pra entrar não Tem que esperar Tá imunos Tá inicio Certo, ó Agora eu vou Tendo pro outro lado Tô vendendo lá A moto tá tempo, tá tempo Vamos entrar aqui nessa buraqueira do caramba Vamos lá, buraqueira É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado Ah, meu Deus Não vejo a hora de acabar E o negócio de pulir Todo dia Tá complicado Olha, eu ia falar Tá foda Ele não pode falar Tá foda Só pode falar Complicado Nossa, tá A dor de lixo Não pode falar Não pode falar Não pode falar Não Não pode falar Não são Não são Não são Não são Não são Ele não sabe 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 Ó Estou vendendo o carro Pra algum lugar Estou vendo Eu sou esperto Eu vejo sombra Nos lugares Eu já fico reato Eu acho Que o meu celular Tá tocando Mas não vai dar pra descer Então vai ter que estar me ligando Fora dessa Estou diminuindo Não estamos Entendeu O telefone Certeza que parou de gravar É certeza É complicado Não dá certo Deixa eu tocar Estou chegando em casa Já Estou chegando em casa Ou retorno Ou não Aqui eu gostei Acelerar Eu tava escutando aqui O carro dá certo Fica três dias parado Pra sair A hora que eu tô chegando É meu Deus do céu Viu Vai tocar de novo Eu acho Ô meu Deus do céu O que tá acontecendo Não dá Na hora que eu chegar em casa Eu li Até parou de gravar Eu tinha colocado Pra não parar não O certo mesmo Era nem tampar A hora que a gente tá gravando Porque aí não atrapalha Eu tô no modo avião Você viu que a gente Não tá atendendo É porque Tá complicado Né Aí chegar em casa Eu vou ligar A pessoa não vai atender Eu liguei pra pessoa Uma vez Porque eu na caixa postal Não digo esse nome Olha o breu Olha o breu Olha o breu Ali a linha do treino Eu sei que ligaram Eu não sei se tá gravando Eu sei que ligaram Que aqui eu só vi Aqui na frente Aqui do celular Aqui só um Tem a par de atender E a par de desligar A moto falanga Mas que não sei o que A casa do Bombo Mora aí o Bombo Grande Bombo O Bombo joga no gol Bombo palmeirense Vamos jogar assim no gol Ele era meio malozão Mas jogava bem no gol Vamos jogando o bom Tá friozinho Embora que hoje tá frio Mas tá estrela Tá no lugar do mal Os caras parando barro Sai da manchete Tive que caviar com esses caras Tive que subir por esse cantinho Porque esse cantinho aqui É o único lugar que tem buraco Vem nessa beiradinha Aqui no caso Vamos sair pra cá Agora não adianta mais Agora o buraco Ele já mortou Ele não Ele não Ele não Não tem essa chave não Já tá ligando fácil Não esqueceu essa chave Não sei o que Não esqueci nada Cheguei Então vamos comer Isso é só um teste Então eu vou desligar aqui Depois vai ver o que aconteceu Se tiver vendo esse vídeo No YouTube É porque deu tudo certo